Olá pra você que nos acompanha, olha, esta é a terceira edição da Caravana da Cidadania, um evento realizado pela SEAD, Secretaria de Administração do Estado, e que tem como objetivo reunir em um só lugar vários serviços ofertados pelo governo do Estado e que a população terá acesso. O bairro contemplado neste fim de semana será o bairro Mocambinho, na zona norte da capital. Então, atenção moradores do Mocambinho, tem Caravana da Cidadania chegando aí pra vocês neste sábado. Pra falar um pouquinho mais sobre este evento, eu vou conversar agora com o Lucas Araújo, ele que é superintendente de gestão administrativa da SEAD. Lucas, seja bem-vindo à TV Assembleia. Conta pra gente que serviços serão ofertados no evento. Bom, nessa edição nós ofertaremos por volta de 15 serviços. Dentre esses, a gente destaca a emissão da carteira de identidade, serviços do DETRAN, vamos também ofertar serviços na área de assistência social, enfim, entregas de títulos do ProUrbi. Então, são diversos serviços, são diversos órgãos parceiros pra levar serviços do Estado de forma itinerante à sociedade. Nem todo mundo tem acesso a ir em um órgão público e ter esses serviços no bairro é uma vantagem. Com certeza. O objetivo da caravana, de fato, é levar de forma itinerante esses serviços até a população, oportunizar, dar oportunidade a quem não tem essa possibilidade de se deslocar aos diversos prédios, aos diversos órgãos do Estado, do Governo do Estado. Então, a gente leva de forma itinerante esses serviços até a comunidade. Quais são os documentos, a documentação necessária pra quem tiver, quem for ao local e querer levar algum, fazer algum serviço? Bom, é, claro, vai depender de cada tipo de serviço, vai depender do serviço que o cidadão estiver buscando. No caso da carteira de identidade, faz-se necessário levar os documentos básicos, certidão de nascimento, CPF, carteira da junta militar, enfim, esses documentos são os ideais, os necessários pra emissão da carteira de identidade. Mas, é claro, varia por tipo de serviço. Então, deixa aí o convite pro público do Mucambinho em região participar do avião. Bom, dia 7 do 9, estaremos na Praça da Telemar, no bairro do Mucambinho, das 7 às, desculpa, das 9 às 15 horas, ofertando serviços de qualidade do Estado para a população. Então, todos do bairro Mucambinho, dos arredores, eles estão convidados a participarem desse grande evento de cidadania. Tá aí, portanto, eu conversei, então, com o Lucas Araújo, superintendente de gestão administrativa da SEAD, evento importante na região do bairro Mucambinho. Neste sábado, eu volto com você no estúdio.